A ponte Uau Ferraz, assim sem nenhum trânsito, em plena segunda-feira de manhã, a cena incomum foi provocada pela interdição da via. Mas o problema não tem nada a ver com a ponte, e sim com uma passagem de nível. A manutenção de 200 metros da linha férrea neste local provocou a elevação dos trilhos cerca de 40 centímetros acima do asfalto. Na tentativa de fazer o nivelamento da via, a transnordestina usou pedras grandes como estas. Um perigo para os motoristas. A única saída agora é fazer uma obra emergencial, que deve durar cerca de dois dias. Nesse ponto aqui que cruza a Higino Cunha, ficou um elevado de aproximadamente 40 centímetros do trilho em relação ao asfalto que existe aqui nas duas pistas. Nós estamos exigindo esse trabalho desde sábado passado às 20 horas, terminaram domingo ontem à noite. E desde sábado nós estamos acompanhando e monitorando a parte da fluidez do trânsito nesse trecho aqui. A obra é complexa, e como a linha férrea ficou bem acima do nível da via, cerca de 20 metros dos dois lados precisam passar por recapeamento asfáltico. A prefeitura está colocando uma brita 12, para que essa brita possa penetrar nessa maior e a gente tenha condição de ela ficar compacta. Agora compactar como? Nós vamos ainda trazer um equipamento, rolo, está chegando agora de manhã. Aliás, já chegou aí, os rolos já chegaram, eles vão compactar esse material para que ela possa penetrar bem. Logo após a compactação, aí a gente vai colocar o RR, que é um material ligante, para que possa receber o asfalto. Depois disso aí, nós vamos passar uma capa de asfalto aqui, para deixar o trânsito aqui livre. Com a interdição da ponte Uau Ferraz, o efeito imediato é o aumento do tráfego nas outras pontes sobre o rio Poti. A que recebe o maior fluxo é a da Frey Serafim, com gestionamento nos acessos e trânsito lento sobre a ponte. Por todo o dia de hoje, segunda-feira, talvez na parte da noite, esse trabalho esteja concluído. Se não, a interdição irá permanecer e eu aproveito a oportunidade, através dos ouvintes da TV Antena 10, que procurem evitar trafegar hoje pela ponte Uau Ferraz, usar a Marechal e a Higino Cunha, já vejo que todos esses locais estão interditados.